Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a delícia de hoje, que tal esse bolo de cenoura maravilhoso fechado? Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos com o nosso vídeo, já se inicia! E aqui pessoal, vamos começar com a nossa receita do nosso brigadeiro gourmet. E aqui na panela eu já tenho 3 latas de leite condensado ou 3 caixinhas que for de preferência de vocês. Vamos usar aqui uma colher bem cheia de cacau em pó, meu cacau em pó é de 70% e misturando aqui tudo muito bem. Ah, e faço um convite a você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, tem muita coisa deliciosa. Ative o sininho de notificações, porque sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar em primeira mão das nossas delícias postadas aqui para vocês. Bora lá misturar muito bem essa primeira etapa. Muito importante também, se você puder peneirar aí o seu chocolate em pó. E aqui pessoal, a gente segue acrescentando creme de leite a nossa receita e vamos usar uma caixinha e 200 gramas de chocolate. Eu estou usando o blend, mas você pode estar usando meio amargo ao leite, fica aí a critério de vocês também. Misturando e mexendo sempre, é muito importante o brigadeiro a gente mexer sem parar, tá pessoal? Principalmente quando a gente ligar o nosso fogão aí, não pode parar de mexer. Uma espátula ajuda muito e facilita muito deixar o nosso brigadeiro lindo e lisinho também, porque ele pega até os cantinhos. A espátula você encontra na nossa lojinha do Daniela Personalizado. E bora lá ligar o fogão, fogo médio para baixo ou do jeitinho que vocês estiverem habituados. E aqui com o fogo ligado, você percebe bolhas grandes aqui no nosso brigadeiro e esse ponto do morrinho. Vocês pegam que eu ligo, levanto a espátula e derramo o brigadeiro em cima do brigadeiro na panela. E vocês percebem que ele demora muito para se misturar, esse é o ponto. A gente transfere para não refratar, coloca um plástico por cima, porque agora a gente vai seguir com a receita do nosso bolo de cenoura. E aqui a gente vai fazer um bolo de cenoura, ele não é grande não, a gente vai fazer de 20 centímetros de diâmetro. E para isso a gente vai usar dois ovos, que eu dei uma leve batidinha, 120 ml de óleo. Vamos usar 100 gramas de cenoura bem picadinhas também, que a gente vai bater muito bem. Meio copo, eu estou usando a medida do copo de requeijão, então meio copo aí de açúcar. Estou batendo aqui, agora vou pôr o açúcar e bater mais um pouquinho também. Batido tudo, transfiro para esse refratado, porque a gente vai acrescentar aí um copo de tipo tamanho de requeijão peneirado, com uma colher de sobremesa de fermento em pó. E desse jeito, o nosso bolo de cenoura estará pronto. E misturando tudo, estando bem misturadinho aqui o nosso bolo, a nossa massa, agora a gente pode transferir para essa assadeira. Essa assadeira é de 20 por 7, uma assadeira pequenininha que eu resolvi fazer o bolo. Então bora lá, quer um bolo maior, é só dobrar a quantia dos ingredientes, aí você vai ter um bolo maior de cenoura. Ajeitando aqui, forno pré-aquecido a 180 graus, depende muito do seu forno, 25, 35 minutos, até que fique aquela cor douradinha por cima, ou até o que for suficiente, espetando o palito. Recheio frio, bolo frio, agora é só cortar. Vou cortar aqui o bolo ao meio, vou colocar metade do recheio. Sim, é brigadeiro com bolo de cenoura e cenoura com bolo de brigadeiro. Com o Bicumada, Cake Brasil, vou distribuir aqui o recheio e todo o nosso bolo. E já vou montar aqui no pratinho que ele vai ficar. Bora lá caprichar na quantia de recheio aí do nosso bolo. E esse bolo vai ficar incrível de lindo também, além de delicioso. E quem não curte um bolo bem recheado, esse está bem recheado de tudo quanto é jeito. Brigadeiro gourmet dentro e brigadeiro gourmet na parte de fora também do nosso bolo. Feito isso, é só colocar a tampinha aqui do nosso bolo, nosso bolo aqui na hora de transportar. Eu me desequilibrei um pouquinho com a mão, mas a gente ajeita aqui com o bico. O bico 1A, vou fazer o trabalho aqui em todo o nosso bolo. Sim, é bastante recheio, é bastante cobertura e esse bolo ficou incrível. Com o bico 1M que você encontra na nossa lojinha, no Daniela Personalizados, vou ajeitando toda a parte de cima. Então vocês viram, olha que ponto perfeito, tanto para rechear quanto fazer o acabamento do seu bolo. Lembrando, tá? Que esse bolo aqui é um bolo pequeno, então usei o bico 1M. Mas muitas vezes vocês me veem aí fazendo com o bico com uma lateral, com o bico mais fininho, porque o bolo é maior, tá? Então tudo depende do tamanho do seu bolo, é o que você pode estar usando aí de brigadeiro também. A dona cereja para enfeitar e é claro que eu vou tirar aquela fatia incrível aí para vocês. Agradecendo muito o carinho de vocês e gostaria de saber aonde chegou esse bolo de cenoura aí hoje, porque ele está saindo aqui do interior do estado de São Paulo. E aqui aquela fatia toda especial em agradecimento a você que compartilha, a você que deixa seus comentários. Muito obrigada mesmo! Uma delícia aí o nosso bolo de hoje e mais uma sugestão aí de face venda. E olha a nossa fatia mega super recheada, né? E aquela garfada especial também para vocês. Obrigada a todos, fiquem com Deus e é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.